E tudo começou assim, você me olhou e sorriu pra mim Fez minha pupila dilatar, eu até fiquei sem Lembro de nós dois a sós, deixa o povo falar de nós Deixa tudo isso pra lá, agora deixa eu falar Lembra que eu te prometi ficar com você, sou um homem de palavra então deixa eu dizer Eu te coloco em todos meus planos, eu acho que você tá viajando Me diz, como que eu vou te perder, se foi tão difícil encontrar você Qual foi o motivo, eu quero entender Eu não sou louco de perder você Me diz, como que eu vou te perder Se foi tão difícil encontrar você Qual foi o motivo, eu quero entender Eu não sou louco de perder você Oh, 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 oh Amém.